Muito bem, tudo pronto, nós vamos começar e já estamos girando o nosso segundo globo. Tudo certo, vamos lá porque agora é pra valer. Atenção, bolas ao globo, valendo! Já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando dentro do nosso segundo globo e dentro de instantes teremos a bola sorteada para a nossa coluna 1. E anote aí, bola branca número 0. A bola vai ser recolocada e nós vamos agora identificar a nossa coluna 2 do Super 7. Bolas, aliás, bola posicionada, valendo! E já temos as nossas 10 bolas numeradas de 0 a 9 dentro do nosso segundo globo, girando, girando muito e sendo embaralhadas e já temos a bola da coluna 2. E anote aí, bola rosa número 6 com sinal diferencial na sua base. Vamos agora para o sorteio da nossa coluna 3. Bola posicionada, valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9 novamente dentro do nosso segundo globo, girando e sendo embaralhadas e já temos a bola. Anote aí na sua coluna 3, bola verde número 3. Seguindo o nosso sorteio, vamos agora para a coluna 4. Bolas, aliás, bola posicionada, valendo! E agora sim, já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando dentro do nosso segundo globo e dentro de instantes teremos então a bola referente à sua coluna 4 do Super 7. E já temos, é a bola rosa número 6, com sinal indicativo na sua base. Vamos agora realizar o quinto sorteio da sua coluna 5. Bola posicionada, valendo! E já estão novamente dentro do nosso segundo globo as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas. E nós estamos ao vivo aqui do Espaço Loterias Caixa em São Paulo e já temos a bola. E anote aí na sua coluna 5, bola preta número 7. Vamos agora realizar o sorteio para a sua coluna 6. Bola posicionada, valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo. Atenção, acredite na sorte e aposte nas loterias caixa e pode ser agora. Anote aí na sua coluna 6, bola vermelha número 1. E chegamos agora ao sorteio da nossa última coluna, coluna 7 do Super 7. Bola posicionada, valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando dentro do nosso segundo globo. E estamos aguardando então a bola referente à sua coluna 7 do Super 7. E já temos! E anote aí, na coluna 7, bola vermelha número 1. E agora nós vamos convidar as nossas auditoras populares para confirmar os números sorteados no Super 7. Hoje, concurso número 137. Atenção! Coluna 1, 0. Coluna 2, 6. Coluna 3, 3. Coluna 4, 6. Coluna 5, 7. Coluna 6, 1. E coluna 7, 1. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os números sorteados do Super 7. Hoje, concurso número 137. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E aí, era o que você esperava? Nós sempre esperamos que sim, né, Nicole? Obrigado pela sua participação e até o próximo sorteio!